Wagner, 20 anos no mercado. Mais de 20 anos, Paulo. Mais de 20 anos. Mais de 20 anos de mercado. E eu tô comentando isso justamente pra pessoal saber que tem muita empresa que abre e fecha toda hora. Isso acontece no meu ramo, particularmente, é muito comum. É mesmo? Nós temos mais de 20 anos, já superamos 7 crises econômicas. Você contou? Lá do ano passado, particularmente, foi muito difícil. E estamos aqui, graças a Deus, fortalecidos. Sempre fortalecidos. Tá forte? Estamos fortes. Firme. E oferecendo realmente o melhor, sempre qualidade e preço imbatível. Com garantia? Com garantia. Exemplo aqui, então. Vamos começar. Uma sala de jantar, um ferro patinado, vidro bisotê, mesa com 6 cadeiras, por 8 pagamentos de 158 reais. 8 de 158. Se você quiser aparador, também tem, opcional, tá? E tem outras peças também, outros móveis desse tipo de acabamento. Tá legal, então você vem aqui e conversa com eles, tá? Vários endereços pra você, Amarim Móveis, mais de 20 anos. Fabricante, agora aqui. Um exemplo do condo estofado, que é de porte grande, você precisa ter espaço, em Capitone, almofada solta, com 5 anos de garantia da Amarim Móveis. Certo. Por 8 pagamentos de 158 também, com várias opções de tecido, tá? Você tem outras opções, mais escuras, se você quiser, tá? 8 de 158. 8 de 158 e você tem esses opcionais, se você quiser. Tem os opcionais também. Isso. Agora, aqui você vai falar do conjunto, é isso? Do conjunto. É um pacote com conjunto decanto. Passa por aqui, vamos falar. De canto, almofada solta, muito confortável. Com mais opuf, tá? Olha, esse tecido é muito bonito e tem outras opções também, tá? Certo. E a poltrona em Bergera, em Capitone também, com almofada solta, tem outras opções de composição, se você quiser. Tá. Por 8 pagamentos de 258 reais. 8 de 258? 8 de 258. Tudo em 8, pode ser? Tudo em 8. É? Vem conversar aqui, se quiser uma outra condição, sem entrada, inclusive, a gente tem. Olha, loja pra você. Pinheiros tem duas lojas. Manda aqui, Praça da África, Shopping, Interlar, Interlagos, Interlar, Alicanduva e na Raposo Tavares. Pra uma loja perto de você. Telefone 7209-1212. 7209-1212. Marinho. Marinho. Marinho.